Em 2017, eu postei o primeiro vídeo de tutorial aqui no nosso canal. E esse vídeo era sobre uma exchange, a Poloniex, que na época era a maior exchange do mercado de criptomoedas. Bons tempos esse, cara, mas pra quem não sabe, a Poloniex ainda existe e ela tá retomando a sua posição no mercado. É pra minona chanel! Pois é, pessoal, a Poloniex foi lançada em janeiro de 2014 e até hoje ela se mantém em pé. Inclusive, um dos seus investidores foi o Justin Sun, que é o mesmo camarada responsável pelo projeto da Tron. Enfim, a exchange mantém uma galera de peso envolvido direta ou indiretamente. Mas de lá pra cá, muitas coisas mudaram, como por exemplo, o layout. Então a gente vê aqui que tem um novo sistema de negociação, com uma negociação mais rápida, estável. Eu me lembro que antigamente, quando eu fazia trade na Poloniex, muitas vezes dava algum problema de lag. Mas isso não era problema da corretora em si, era a tecnologia que nós tínhamos na época, lá em 2016. Eles também têm uma política de taxa de negociação zero pra alguns pares no mercado spot. E no mercado de futuros, eles afirmam ter taxas mais competitivas, essa eu quero ver. Porra, tô viciado em futures. Mas o objetivo principal desse vídeo é te passar informação de um evento que tá rolando na Polo. Mas antes, deixa eu passar um recado aqui. Se você tá vendo esse vídeo pela Costa TV e deixar um comentário relevante, você pode ganhar criptomoedas por isso. Eu tô falando aqui do evento da festa da Copa do Mundo Poloniex. Negocie fã tokens e divida 100 mil dólares. Essa campanha vai até o dia 19 de dezembro e tem várias formas de você participar. A Poloniex adicionou uma porrada de fã tokens, como você pode ver aqui, nessa aba de fã tokens, abre uma grande lista de projetos relacionados com isso. Então tem duas promoções rolando. Na primeira promoção, você tem que coletar emblemas dos times de futebol. E quem conseguir 50 emblemas, já pode dividir o prêmio de 50 mil dólares. Tá, mas e aí, como é que eu faço pra conseguir esses emblemas? Primeiramente, você tem que tá registrado na Polo. Com isso, você já ganha 13 emblemas aleatórios. E também ganha um emblema adicional por se cadastrar na promoção. Você também consegue ganhar emblemas fazendo trade no mercado spot. A cada 100 dólares de fã tokens negociado, você ganha um emblema. E pra cada 200 dólares negociado no mercado de futuros, com o contrato de Chilis e Futebol, você ganha mais um emblema aleatório. Você também ganha emblemas convidando amigos. Durante a promoção, você vai ganhar um emblema pra cada 100 dólares que o seu convidado negociar de fã tokens. E se ele fazer alguma negociação no mercado de futures, né, de 200 dólares, você também ganha um emblema a mais. Você também consegue ganhar emblemas através das redes sociais. Lá no Twitter da Poloniex tem aí posts relacionados com essa campanha. Toda vez que você marcar a Romba Poloniex, você também vai ganhar emblemas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a regra completa dessa campanha pra que você consiga entender melhor, tirar todas as dúvidas. Tem uma segunda promoção também valendo mais 50 mil dólares. Como é que você faz pra participar? Esse é o modo de previsão. Os participantes, eles podem votar nos times que eles acreditam que vão ganhar a cada partida. Se o time que você escolheu foi o vencedor, você ganha em dobro a quantidade de pontos. Você ganha pontos em dobro relacionado com a quantidade de votos que você colocou. E se o time perder, os votos ficam inválidos. E se der empate na parada, os dois usuários vão ganhar os pontos equivalentes aos seus votos. Após cada partida, todos os usuários que tiverem ganhado 50 pontos ou mais vão estar qualificados pra dividir a premiação de 10 mil dólares. Na proporção dos pontos que eles ganharam. Então vão ser 5 rodadas com premiações de 10 mil dólares em cada, totalizando 50 mil dólares. E como é que faz pra ganhar esses votos, né, pra que a gente possa participar? A primeira maneira é criar sua conta na Apolloniex. Fazendo login aí, ó, todos os dias você ganha um voto. Você também ganha um voto pra cada 100 dólares depositado em qualquer criptomoeda. Você também ganha voto interagindo no Twitter da Apolloniex. Nos posts relacionados com essa campanha da Copa, marcando lá nos comentários, arroba Apolloniex. Você também ganha votos negociando a partir de 100 dólares no mercado spot. E também ganha voto a cada 200 dólares negociado no mercado de futuros. E se a negociação for no contrato de futebol e chilies, vocês ganham ponto em dobro. Tem também a possibilidade de você ganhar votos através do seu link de indicação. Então a cada 100 dólares que o seu indicado negociar no mercado spot, em qualquer criptomoeda, você ganha um voto. E se ele negociar 200 dólares no mercado de futures, você também ganha um voto. Tá esperando o que pra participar dessa campanha da Apolloniex? Na descrição do vídeo vai ter o link pra você se cadastrar e conhecer aí os serviços da Apolloniex.